E aí galera, hoje eu tô aqui pra ver os kids dos meus amigos, vamos lá aqui Ó, vamos ver aqui, ó, cabelinho vermelho, máscara do covid, aqui, negócio de preso Cês gostam, viu, dessas coisas, véi, cês gostam do tinoso, véi, máscara do tinoso Olha quem fala, né, olha quem fala, né, gente, olha quem fala ali, na minha cabeça Mas cês gostam, viu, negócio de preso e tal, véi, do tinoso, véi Continuando, calça aqui, branquinha e um tênis branco aqui, um tênis legal Tênis legalzinho 10 barra 10 Vamos ver aqui, cabelão preso, roupa aqui, pá, roupa, que legal Aqui um short elétrico, né, maneirinho E um sapato aqui pra guerra de trabalho 10 barra 10 Vamos ver aqui o próximo Nossa Nossa, véi Véi como cês gostam de coisa do tinoso, mano Camisa aqui, né, máscara aqui do covid, aqueles olhos pra dar medo, né Uma camisa de time, legalzinho, uma camisa de time, legalzinho, uma parte de baixo aqui razoável E um sapatinho de trabalho E um sapatinho de trabalho 10 barra 10 Vamos ver esse daqui Ó, bono legalzinho, máscara do covid Ó, vamos aqui ver Um sapatinho, legalzinho, 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 peitoral pra ir pra praia aqui, um tênis e um shortzinho 9 barra 10 Vamos ver esse daqui, ó, cabelo de rockstar, na régua, óculosinho, aqui, também, né, peitoral, zasson, aqui, aquele short jeans rasgado e um sapatão, né, um sapato de trabalho mesmo 7 barra 10 7 barra 10 Vamos pro próximo aqui Ok Aquela venda aqui do Ragnarok, né Já começou legal, mas não tem máscara do covid É... Cabelo legal Aqui roupão de mestre Aqui aquela... Aquela calça que pega na bunda Isso E aquele sapatinho do free fire, né 10 barra 10 E o último aqui, vamos ver Nossa, já começou assim Já começou com aquela máscara do tinoso, né O próprio tinoso Tá, aquela manga aqui, aquela camisa de manga Shortinho do coração E sandália 10 barra 10 E é aqui que eu termino esse vídeo Eu vou editar ele e vou mandar Porque essas paradas aí do Mobizen É ruim, então eu vou editar ele Falou, beijo, amo vocês E aí Tchau 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 Obrigado.